Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola e perde a linha a noite toda. Faz assim, de um jeito com sabor, de quero mais sem fim, não fala nada e vem. Que hoje eu tô afim, eu tô na intenção de ter você pra mim. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser o meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar.